Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui é o de tudo, vai ensinar vocês a fazer esse choque, ó, eu acho que é assim que fala, tá, gente? Olha que lindo, feito com esse fecho roliço, olha só que lindo, ele é tipo uma cerejinha aqui, ó, então vou colocar só pra vocês verem como é que fica legal, olha só. Ele é bem facinho de fazer, pra vocês fazerem pra vender, olha que lindo que fica aqui, gente, olha, show de bola, né? Então, vou tá ensinando vocês a fazer, ele é bem facinho, bem rapidinho de fazer mesmo, a única coisa que você tem que pegar o jeito mesmo é em fazer, é, conseguir aqui pegar o jeitinho nesse fecho roliço. Que você pode fazer aquele fecho também com, como é que fala, gente? Ai, gente, esqueci. Mas tem que ter outro fecho que dá pra fazer, o lagosta, né? Dá pra fazer com aquele e com esse. Esse aqui fica até melhor, né, pra fazer. Ele fica um pouquinho de espaço, ó, mas ficou um pouquinho. Eu peguei um jeitinho ali pra fazer, é, só que é bom você ter os alicates, né? É bom você ter, claro, se você não tem, a gente sempre dá um jeitinho, né? Não tem, não precisa se preocupar que você vai conseguir fazer do mesmo jeito esse colarzinho. Então, eu vou convidando você que não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixa like aqui pra Kel e deixar nos comentários o que achou, tá bom? E se fizer, me marca lá no Instagram, que é Kel Crochê 12. Eu já ensinei pra vocês, aqui, esses lindos par de brinco aqui, ó, olha só, de coração, olha que lindo. Já ensinei aqui, e esse aqui, eu ensinei dois brincos pra vocês, olha só, muito lindo, ó. Então, conforme eu vou fazendo aí, eu vou trazendo pra vocês, esses colarzinho, pulseirinha, tá bom, gente? Então, bora pra lista de materiais e bora fazer essa lindeza aqui. Vai dar um pouquinho de sombra, tá? Porque, tipo, fica meio que nubladinho, né? Pra gente tá fazendo esse colar aqui, eu acho que é choqueiro que fala, né, gente? Então, a gente vai precisar aqui, ó, hoje veio da Shopee, algumas dessas que eu peguei, tá? Eu peguei pouquinho, gente, mas eu vou tá pegando mais, tá? Olha aqui, ó, dessas aqui, ó, eu acho que ela é 3.6, que eu pedi lá pela Shopee, ó. Aí, eu peguei a branquinha, eu vou tá pegando mais, né? Eu peguei a coloridinha, a vermelha e a verdinha pra fazer esse da cerejinha, tá? Então, vocês vão precisar desses aqui, tá? É... Aqui, você pode colocar a quantidade que você quer. Se você quiser colocar 10 branquinhas, miçangão branco, ou 5, ou 6, você que escolhe. Eu coloquei 8, tá? Então, a gente vai precisar da branca, eu vou separar aqui, num pirizinho, a branca pra gente fazer. Vamos separar um tantinho aqui da branca. A gente tá fazendo. Aí, a gente vai precisar da verdinha, a verdinha vai bem pouquinha, tá? E a gente vai precisar da vermelhinha. Você pode colocar laranja, né, pra fazer com uma laranja, né? Vai dar sua criatividade aí. Tá fazendo a cor rosinha também, não precisa só ser branco, né? Aqui, ó, não precisa só ser branco. Dá pra fazer que nem esse aqui que eu tenho, ele é um rosa iorgute, que eu vi lá no nome. Dá pra fazer e fazer a frutinha também, no lugar do branco colocar o rosinha. Fica bem legal. Então, a gente vai precisar desses miçangão, que fala, né? Aí, a gente vai precisar do nylon, eu vou usar o nylon 30, você pode usar o 40 também. Aí, a tesoura, o isqueiro, pra tá queimando. Eu boto um pininho de cola silicone. Aí, a régua, eu uso pra tá medindo. E esse alicate aqui, tá? Pra você tá colocando, é... Na hora de a gente colocar o último fecho aqui, ó. Roliço. Eu uso ele pra apoio, pra ficar mais fechadinho. E também, a gente vai precisar de um fecho desse aqui, que eu tenho que pegar ali. Desse aqui, roliço aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês também, colar, assim, com aquele lagosta, tá? Eu fiz a encomenda da Shopee, eu tô esperando chegar o prateado. Eu tenho na cor dourada também. Mas eu fiz uma comprinha pela Shopee pra fazer esses acessórios, né? Então, bora pro passo a passo. A gente vai precisar desse aqui, ó. Não sei que tamanho que ele é, mas é o maiorzinho que eu comprei, tá? Às vezes, desfoco o meu celular aí. Aí, a gente vai pegar ele e a gente vai utilizar... Tá vendo que tem um caboclinha maior e um caboclinha menor? Então, a gente vai utilizar esse aqui, ó. Que é o maiorzinho, tá? Primeiro. Esse aqui. Aí, a gente vai pegar... Vamos pegar a nossa régua aqui. Tem 30 centímetros. Eu vou colocar 30 centímetros. Mais 50. Só que eu vou passar de 50. Aqui no 20 dá 50, só que eu vou cortar um pouquinho a mais, tá? Pra na hora de... Corta mais que 50. Corta uns 70. Porque fio de nylon... É... Dá pra fazer muita coisa com fio de nylon, né? Esse shocker, ele vai ter... Contando com o fecho, ele vai ter 37 centímetros, tá? Tem uma tabela de medida no Google que você pega. Que daí lá mostra a tabela de colar, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Tem esse buraquinho pequenininho aqui, ó. Você vai colocar o nylon aqui dentro, ó. Desse pequenininho aqui. Você vai colocar o nylon aqui dentro. Vai passar ele. E agora, você vai fazer uns quatro nozinhos. Na ponta desse nylon, ó. Fiz um. 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 Dois. Três. Ah, três até tá bom, já. Eu vou puxar um pouco ele. Pra firmar. Ó. Aí, eu vou cortar. E vou queimar com isqueiro. Criança, se tiver criança fazendo, pede pra sua mãe e pro seu pai fazer essa parte aqui. Pra não se queimar. Aí, você puxa o seu fecho. Dá uma puxada pra ver se ele fechou. Tá ok? Agora, vamos começar a colocar os miçangão. Então, aqui eu vou começar. Aqui eu vou fazer uma com seis. Pra vocês verem. Como dá pra fazer com menos. Você pode fazer com dez também. Eu vou botar oito também. Você pode colocar dez. Eu vou fazer que nem eu fiz aquela ali. Eu vou colocar oito aqui, ó. Então, vai colocando. Deixa eu ver quantos tem. Três, seis, sete, oito. Ele é bem facinho de fazer, ó. Coloquei oito. Agora, a gente vai colocar uma verdinha. Coloquei a verdinha. Eu vou colocar agora duas vermelhas. Duas vermelhas. Pronto. Coloquei. Ficou assim, ó. O que que você vai fazer agora? Aqui, ó. Você tá com o seu fio aqui. Você vai passar esse fio aqui. Dentro dessa verdinha aqui, ó. Dentro dessa verdinha aqui, ó. Ó. Passou dentro da verdinha o fio. Você puxa e vai ficar assim, ó. Ó. E aí, você dá uma puxadinha. Ficou assim. Agora, você vai lá de novo e coloca oito. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Coloquei oito de novo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa ali. Colocamos a verdinha primeiro. E depois, a gente coloca duas vermelhas. Assim. Agora, a gente pega o nosso fio aqui. E a gente vem aqui na verdinha. Passa aqui, ó. Por dentro da verdinha. Se eu fico, tá aqui por trás, ó. Vem por trás da verdinha. E sai na frente, ó. E aí, você puxa o fio. Ficando assim. Olha que bonitinha. Então, é um detalhinho ali que faz o colar ficar muito lindo, gente. Então, não é só criança que usa, é adulto também. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Assim. Eu vou colocar o celular mais de perto pra você ver melhor ainda. E depois eu vou deixar vocês fazendo sozinho e qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Então, pessoal, agora eu botei bem de pertinho pra vocês verem. Pra depois mostrar o fechamento pra vocês também. Então, aqui a gente vai colocar agora. A gente botou as oito. Agora a gente vai colocar uma verdinha. E a gente vai colocar duas vermelhas. Ou laranja. Se você quer botar laranja, fica bonito também. Ficando assim, ó. Agora você vai pegar, esticar seu fio aqui. Pegar ele. E você vem aqui, ó. Por trás. Seu fio tá aqui. Você vem por trás aqui, ó. Da miçanga. Passa por dentro dela. E puxa. E ela fica assim. Dá uma apertadinha. E ela vai ficando assim. Agora você vai colocar o oito também. Tá? Então, você vai colocar oito. E eu vou colocar elas aqui. E depois eu venho mostrando pra vocês como eu coloco o fecho. Rola isso aqui. Eu vou contar aqui, ó. Quantas vezes que eu coloquei as brancas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze vezes eu coloquei oito miçangão branco. Pra vocês terem uma noção. Oito por oito vezes eu fiz essa sequência, tá? Então, eu vou fazer aqui. Depois eu trago pra mostrar o fecho pra vocês. Pessoal, eu fiz, ó. Sobrou esse pedaço de fio. É importante que sobre, tá? Então, eu fiz por doze vezes esse branco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze vezes eu fiz esse branco aqui. Então, agora, a gente vai colocar esse fecho que tem um buraquinho menor. Então, a gente coloca aqui nesse, passa por esse buraquinho. Eu esqueci de passar o silicone lá no começo. Mas, como o nozinho ficou grande, ele não vai ter perigo de estourar. Porque o buraquinho aqui é bem pequeno e se você fizer uns quatro nozinho, ele dá. E aí, eu queimei a ponta também. Então, aqui, ó. Coloquei ele desse jeito aqui, ó. Vai ser ruim meu celular focar. Quando ele chegar perto assim, ó. Aí, ele é ruim. Então, aqui, coloquei o fecho. E eu deixo ele bem esticado, assim, ó. Bem colocado pra trás, assim, aperto um pouco. Aí, a gente vai precisar desse alicate aqui, ó. Que ele tem essa ponta roliça aqui, ó. Tem muita gente que ensina esse colar aqui, tá, gente? Não é minha criação. Tem muita gente ensinando. Eu só tô passando o meu jeito de fazer ele. Então, eu estico bem ele pra trás aqui. Eu rodo ali aqui no meu dedo. Eu puxo. E passo ele aqui por trás, ó. A gente vai fazer o nó aqui, ó. Esperar o celular focar. Passo aqui ele por dentro. E segura aqui. Não puxa. Segura essa rodinha aqui, ó. Na sua mão. Segura ela aqui. Aí, você pega esse... Esse... Esse alicate roliço aqui. Pega aqui na argolinha, ó. Primeiro, ajeita ele e puxa ele. Vai puxando bem devagarinho. Puxa bem devagarinho, devagarinho. Dá um puxão nele. Tira ele aqui. E aí, faz o nó. Ó. Deu um nozinho. Se você não tiver ele, você vai ter que ir puxando aquela rodelinha devagarinho com o dedo. Bem devagarinho até o próximo. Só que ele fica um espacinho, tá, gente? Gira aqui, ó. Puxa bem de novo. Gira ele aqui. E aí, passa de novo aqui dentro. Não puxa. Deixa essa rodelinha aqui. Segura ela. Pega esse fecho aqui, ó. Ah, o alicate. E vai puxando bem devagarinho. Puxa bem devagarinho. E dá um puxão forte agora. E aí, você tira ele. Puxa o nó. Ó, o nó tá ali. Agora, você vem novamente. Eu vou mostrar se você não tiver o alicate. Você faz de novo. Puxa bem no teu dedo, assim. Puxa ele aqui. Ó, coloca ele aqui pra fazer o nó. Eu já tinha passado, ó. Se você não tem... Peraí, gente. Enrola aqui no dedo. Passa aqui dentro. E agora, se você não tiver, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Puxando bem devagarinho esse fio aqui pra perto dele, ó. Tá vendo? Só que como eu já fiz com o alicate, eu vou continuar ele com o alicate. Vou fazer de novo, tá? Mas é assim que você vai ter que fazer se você não tiver o alicate. Eu vou passar de novo. Aqui a gente ensina do nosso jeito, mas cada um vai ter que pegar o seu jeitinho aí. Coloca o alicate ali, ó. Vou puxando. Puxo bem. Ó. Eu vou fazer mais uma vez. Eu vou fazer quatro vezes pra garantir. A gente mostra o nosso jeito, mas você vai ter que pegar o seu jeito, como eu tive que pegar o meu. Puxo. Agora eu vou cortar ele. Eu vou queimar com isqueiro. Ele já foi lá dentro, ó. Eu nem consegui passar o pinguinho de cola. É que ele ficou bem justo, ó. Ele fica um espacinho, tá? Na hora ali, se você quiser passar o pinguinho de silicone, pode passar ali, tá? Tá? Então, ele já entrou lá dentro o nozinho, ó. Ele fica bem firme, tá vendo? Um pouquinho ele fica assim, mas na hora de você fechar aqui, ó. Como eu falei, se você quiser passar o silicone, você passa. Mas se você fizer os quatro nó, nem precisa. Porque o buraquinho aqui, ele é pequenininho, ó. Tá vendo? Por isso que o nó tem que fazer uns quatro. Aí, o que você tem que fazer aqui? Dá uma puxadinha assim, ó. Nas frutinhas. Dá uma puxadinha assim. E ele se ajeita. Tá vendo? E olha só como é que ele fica. Ó, ele não aparece nenhum espacinho, ó. Tá vendo? E ficou assim o nosso trabalho. Eu vou mostrar aqui na mesa pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, tá? Aproveita bem o vídeo. Olha que lindo. Então, eu já vou dar a dica de valor de venda deles, tá? Eu vou vender a 10 reais cada um, tá? A dica de venda aí pra vocês. Que eu gosto sempre de tá passando dica de valor. Porque eu sei que todos que são iniciantes aí tem dúvida de qual valor cobrar. Aí, não tem noção de quanto cobrar. Então, eu vendo a 10 reais. Você pode vender a 12, a 10, tá? A 15, como você preferir. Tá bom, pessoal? Então, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.